Onde você está? E aí E aí E aí E aí E... Quando você pôr os outros negócios, vai ver o tanto que você fica, foda-se. É que esse item aí... É, então, vai ver depois. Vai aumentar seus buffs. Quando você ataca o skin nos bichos. Esse aí fica buffada. Não dá nada de dano isso. Tá bom. Certo, tá bom. Certo. Ah, tá bom. Não dá uma batman também. Não dá uma batman também. Acho que sim. E aí E aí e três mil bichos tá vendo esses e tem que que aparece para que você pegou E eles estão sempre em três mãos quando aparecem aí. Tem um negócio aqui. É, daí. Vai rápido mesmo. Ele não toma dano quando ele tá voltando. Tá. Não, eu vou pegar este. Tá aqui. o bicho é grande e vai sem bicho e aí e aí e aí e aí e aí e aí e depois você deu pulo eu quero que você aprendeu ontem e aí e aí e vou matar esses quatro mil depois vamos lá para as árvores eu acho que as árvores dá mais oi 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 E aí E aí E aí E aí E aí Eu sou 1000 na mata rapidinho Vamos lá. Você vai precisar fazer umas missão, viu, amor? Por que você tá? Você não completou. Aí dá pra eu fazer o que você quiser. Tem que arrumar. Pode ficar perto que conta junto, sabe? Você vai lá. Se você mata, conta pra mim também. É, é bom. Esquecer esse baralho. Ele fica sempre olhando a vida dos bichos, amor. Quando você tacar skill aqui. Olha esse skill aqui. Eu sei que dá dano. Olha lá pra você ver aí. Olha o que faz pra ver dos bichos. Vai usar, usa uma. Vai conchegar aí e usa uma. Ó. Esse é o dano. Chega, sou. Tá vendo? Você sabe que essa skill dá dano. E assim vai. Ah, e os bichos difíceis, você sempre usa o seu shift K, que é buff de classe, viu? O seu shift K é buff. Eu tenho um aqui. Eu tenho dois buff. Um que buff eu e o seu. O outro, não sei se... Esse lugar aqui, a gente tá aqui porque eu dropa o item da poção infinita. O outro, não sei se... Esse lugar aqui, a gente tá aqui porque eu dropa o item da poção infinita. O outro, não sei se... Como é bom ficar com o mano em vida infinita, né, mano? Nossa senhora. Essa skill na caba. Salvação pra mim. Eu tava com o nível, né, hoje. Ah, minha mana acabou. Eu falei, vai. Sentir na hora. Puxa para o desafio. E aí? Ei, vai comprar. Ah, tá, chegando. Ah, tá, chegando ali. A gente tá longe, tá sem wi-fi. Fiquei pro seu lado. Tem países aqui né, que aqui tem muito. Quando você aprender, eu tô falando, é melhor que você sai clicando. Quando você aprender, você vai ver, o tanto vai ficar mais divertido. Olha o bolo de bicho aqui. Eu sabia que no Black Therese tem limite de alvo. Fala assim. Não pode usar tipo assim, Skill que pega mais de 10 boneco? O máximo é 10? Fala assim. Sei lá. É só que se... Você deve ter outro skill que você vai mais rápido ainda, aí você vai meio danado. Passar. 3.015 é nova. Tá por aqui, ó. Já deu Wi-Fi. Eu vi passando ali igual um jato. Esse cara aqui, ó. O que é isso? O que é isso? o amor você acabou de começar jogar o seu peso eu já estava na cidade quando começou eu falo pode lá e ai esses bichos aqui hein e olha é conhecimento é não e aí e aí e aí e aí e aí e aí Vou pegar o conhecimento desse bicho aqui. Não, mas não ativou os buffing. Não, não ativou. Vou ligar eles aqui. Hum... 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 Não ligou de item não, né? Vou matar aqui as árvores ali pra pegar o conhecimento delas. Hum... 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 Opa! Eu esqueci, sim. E aí E aí E aí E aí E aí Tá indo pra perto de mim, eu sou o pontinho lá no mapa, tá vendo aqui um pontinho azul pequeno, pode ir matando, pode ir, pode ir, só que você vai matando a Dampesslar, entendeu? Tá indo pra cá. Tá indo pra cá. Vou matar essas árvores aqui, só pra pegar o conhecimento dela. Tá indo pra cá. É bom que esses pequenos nem conta, você acha um tanto assim igual você achou aí, ó. Tá indo pra cá. Tá indo pra cá. Tá indo pra cá. Vai, mano. Fechou os grandes aqui. Olha no mapa lá, tá vendo aqui as pontinhas? Cada pontinha é um bicho. Amarelo 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 é um bicho. Tô com o sucesso. Amarelo é um bicho. Aí quando você completa essa missão aí, você pode fazer essa missão uma vez por semana, sabe? Mas você pode pegar de outro lugar também, não precisa ir daqui não O que acontece, eles te dão 5 negocinho da poção Você precisa de 100 de cada dos 3, você precisa de 300 É mas depois nunca mais você mexe com poção na sua vida Aí você pode deixar aqui os negócios no 100%, porque elas não gastam, elas é infinito Então se você tomar 1 de dano, já enche, entendeu? Uhum Oh, meu Deus Acabei, acabei Aqui tem essa cabana aí vai lá passar E aí Tá Um 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 E aí 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 Ah, não sei se vai fugir? Onde cai? Oh... Nooo... Ah, missão é completa. Você vai lá? Olha lá que lixo! Não, 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 não. Você é um vídeo curto? Vão, eu vou curto. Vão. Ah, não. Eu estou falando. Não. Não. Não, eu não vou me dar. Não estou ouvindo. Não. Não estou vendo aqui. Não estou ouvindo aqui. a caramba meu personagem é esse aqui ó é mais não era nesse dia eu vou levar lá né Obrigado, será que loucou? Achei ele Para aí meu pai O que? Por que você tá ficando calado? Ele é ruim não? O pai vai depois fazer o cruzamento Vai queimar? Eu não sei É que você tem que olhar isso Porque o seu unicórnio é feio Você tem que ter um cavalo mesmo Ele é macho Tá vendo esses cinco aqui? É esse item que você precisa O que é isso aqui? Cooperação Tem uma missão de cooperação? O que é isso? Vou pegar só para ver É Essa missão aqui eu já fiz Ela é repetida né não É É É É É É Uma cooperação? Não É É É Sim Alô, onde que é? Ué, você vai derrubar de novo? Vai pra lá Vai ter umas árvores lá, vai de seguindo até as árvores Não tá não, você tá pra trás Tá bem pra trás ainda, tá longe você tá aqui Não, eu falei aqui ó, eu te mostrei o mapa Aqui ó, eu marquei, você abriu o mapa pra você Abriu o mapa pra você olhar onde que é Mas não precisa olhar ali esse negócio não, que nem é complicado Ai, tá bom daqui a marcação não, não é possível Ganha esses cristal também Monta o aladão de XP Ativa todos os buffs, tá? Você lutou sem ativar, o do tempo ali até agora você não ativou, ó Esse aqui ó, de obtenção Não, você tem que ativar Tem que ativar Esse aqui que ativar E esse aqui ó Não, é o de obtenção de itens Cada um faz uma função Não dá pra te ajudar não, tem um bicho batendo Vamos lá e aí e aí e aí e aí e não me afim você tem que ativar o bufi nossa senhora eu tô falando que eu tô ocupado você me dá uma tá tá como se você tá caçando bicho mas você fazer matando tem jeito E aí E aí e vem cá e para player estáradar alerta E aí e não extir numerous pode usar outro que só tem só tem seis minutos não ativa não usa o outro inventário aperta aí vai em pérola pegar mim de obter intenção E aí é isso o objetivo é lá embaixo não ativou ainda não E aí e eu não gosto dá para você me ajudar que eu tô morrendo ainda quando ativar não E aí E aí E aí merdou E aí não tá né se for fazer coisa que né trem um trem de cada vez não fazer várias coisas e não é porção acabou eu tive que usar todos os negócios de encher vida eu já dei no vair O que é que eu não sei que eu acho que eu não posso colocar eu vou esperar que eu ia meu poção não acabou não caramba você já aprendeu todos esses bichos ou não tem ponto de interrogação na vida deles matar para quando você vai matando você vai ganhando esse ponto e aí Ah, não. E aí E aí a festa liberou não é E aí e vem cá e ver que ele usa que as áreas lá que ativa shift que aí viu quando você for iniciar aqui para aumentar seu dano e ele é os dois voos também E aí 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 Deixa isso aí, traz ele aqui ó, pode deixar ele aí, vai nem sozinho, não compensa não, aqui atrás é pra cá O que é isso aí, você deve ser pro infinito Ele não tá usando ele Acabou O que é isso aí? 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 É, se limpa O que é isso? E aí é muito grande Tchau. 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 é isso aqui ó o baú aqui, vim cá, vim cá, vim cá eu matei só, deu pra um baú e você vai conseguir pegar ele droppou o azar oi, vim cá, vim cá oi, vim cá, vim cá oi, vim cá oi, vim cá báro dá, vim cá que pesado lá o seu time ela mora moto não tá e como eu vou ter que ir lá vender e dá conta de ficar sozinha eu vou desativar os burros e o burro também já vai acabar e se quiser aproveitar vem comigo e oi 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 a nossa idade É, alguns você já aprendeu a vida Porque você vai pagar a conta, eu sei de todos que eu mato o meu ninja, entendeu? Já aprende a conta inteira Ih, ó, fez o combo Pegando jeito, mano, tá vendo? Antes você ficava assim, clicando, você lembra que você fazia isso? Vem, vem quando você pegou o jeitinho Bom, vem pra cá Não, mas falta um pouquinho, 59 Ah, nem dois negocinhos Deixa eu tentar ver se eu for aqui Não, é difícil pegar Tem uma coisa que você fazer aqui, você vai upar mais rápido Não, não é, tá, perdi Tá não, quer pegar um gasteinho Vai ter um negócio de buff Deixa eu ver, deixa eu ver Aí Deixa eu ver você está com seu item? onde eu o instalhei? você vai ver o tanto que vai melhorar quando você vai fazer o trem também de das suas skills ele é muito xp muito mais que eu agora é muito mesmo é um pouco não e aí eu posso dar um trabalho eu posso fazer um trabalho eu posso organizar aqui... ah... o que... o que deveria ser? Tchau. 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 Você deve ganhar 1%. Cada coisa que você mata desses bichos aí. Se o buff acabar. Você não vai ganhar mais isso. Se você tinha que matar 30 bichos. Você vai ter que matar 90. Não, não. 95. Vai o papo aqui. Eu vou pegar o buff. Estou voltando. Eu na igreja. Já vendi os itens. Já guardei meus negócios no baú. tá na igreja tá sabendo tá peguei os buf ah quanto isso eu vou fazer os cristal e 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 o cuidado viu agora na hora de abrir o cali ó perto carro e 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 aí quando você for o pata mesmo ou essas vezes você pode o pano opa e e e e e e é muito bom esse lenda na mostra vai despertar e essa e você não tem clica do lado não outra e ver como é que faz e ela é de avanço durante o uso da habilidade específica perto e e ela é quase e e aprendeu mais nova Eu vou aplicar essa aqui de XP Polpa Rápida Testa no bicho aí e depois você vai na cidade Vou esperar ali nos outros Quando você vem Quando você está na cidade rola o dado Você tem que vir aqui você tem que ir para essa aqui ó para a grama Enquanto isso é quando você rodar isso eu me falo que vou falar o que você tem que fazer Agora você usou aqui as cristal lá Agora vai no sábado de cristal lá Essa é educador né Aí vai na primeira aí Tira isso aí tudo Como faz? Tira você clicando E aí se você tirar você salva E aí você vai você vai eu não coloco o nome ali em cima do preset de XP de experiência vai fazer um poupar agora é isso aí você pode usar nos outros Tá certo aí aí você vai clicar nos diamantes e vai colocar todos que dão experiência quando você mata com seu par rapidão Qual que é que eu vou olhar isso? Como é que eu vou olhar isso? Olha ali tá escrita Experiência de combate mais 5 então você pode pôr E aí você vai fazer seu par muito rápido E aí Pode pôr última experiência de combate você põe você vê se só para seu par não é para você lutar aí depois você pode tirar que você leva 60 aqui leva 60 para cima não importa tanta coisa A gente ganhou 2 naquelas malas lá não é XP de vida é quando você pesca coleta a bola animal É isso aqui dá não é XP de combate até o de cima da aventura ali E aí a mão aqui experiência de combate 10 por cento 20 por cento 20 por cento como é que é uma experiência de combate também não é onde é que você tá vendo E aí Todos não ali em qualquer lugar tá escrito experiência de combate Pronto né a chegou que acabou deixa eu ver não 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 você fazer isso vai vai ter que colocar tudo de novo Meu Deus eu falei não senhor Eu falei não é que nem acabou o trem E aí 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 não tá vendo e não pode ver foi eu vou todos mas tem mais jamais você colocado você não ficar sem você vai colocar o bom de dano é que vai ser os últimos né para ver e pode pôr o outro desse também não é mais dois não eu tenho que ver que você quer pouco tá vendo e aí a polrinha não tão foda-se dessa aí lá E aí eu tenho mas vai aí você coloca salvar e depois que você pegar mais de XP você tira esses e eu coloco de XP entendeu eu vou aplica vai usar isso até leva 60 não é isso também todos são personagens tem aumenta se você morrer fica quebrando os cristais mas eu não sei o meu lado E aí E aí eu não sei se você fizer eu faro E aí E aí E aí O que é isso? 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 Pois não as vezes Oh! O que é isso? É isso não tenho Eu citei Como tem o que dar O que é o que é? 60 será 0 20 graduated 30 20 persona o meu amor o cara lá do do da banca sabe que uai mas eu não sabia que tinha que além do que isso que eu tava falando eu tinha que pagar o investimento eu tinha uma boa hora explicando aí eu falei e aí não faz o que veste sabe sabe só que ele só paga o Instagram ele não faz o que tem muita coisa que dá para fazer esperar tô aqui jogo pano você tá me esperando a bater no bicho e daí o que você acha que isso aí você vai pegar 59 não não tem muita coisa você fazer aí é legal na hora em mim eu falei isso dá para fazer eu tenho um monte de coisa fazer na cidade tô falando aqui ó você tá aí parada vem de seus negócios itens vai né mas nem E aí E aí a espera não é eu acabei de chegar aqui E aí você vai ter que resetar você vai ter que colocar os boofs nas esquil E aí E aí E aí Entendeu todos os spawns Vamos ver como é que tá seu peso Não, tá que tá de boa Se você quiser guardar esses bot aí Aí você vai lá no instrutor de habilidade Vai usar aquele... Eu guardo os itens, onde você tava indo? Eu vou aí, não sei Não Não Onde você tava indo? Você tem que... Ir no instrutor de habilidade e resetar Tem esse que tá lá de pré Aí você vai usar aquele armstrong lá Olha o tanto que eu tô matando Desde aquela hora que você tava lá Não... Você saiu... Aí você vai ter que usar aquilo lá O item Não, tá no inventário aí Eu te mostrei aquela hora que você criou Não, tá no inventário aí Eu te mostrei aquela hora que você criou Não lembra não? Não, o que que eu vou fazer? Eu vou clicar nele, só isso? Agora você pode resetar Você tem um dia de ir pra resetar Esse é o dia que você quiser Tá, mas resetar eu não entendi Vai estar com o cara aí e colocar as habilidades Eu tinha aqui O segundo Aí você vai trocar, ó Porque é só essas duas aqui, aqui é da pré, não é? Uhum Então olha o que você colocou aí Ataque contra o monstro da Mikita Você fez o beleza Aí vai colocar agora velocidade de conjuração Ou velocidade de movimento Entra na primeira A primeira lá Não tem jeito Eu vou jogar um negócio Porra, peraí Lá, porra aqui, joguei Peraí Como é que é que é nessa azul pra ver o negócio? Vai despertar Desce No NPC não deu Meu Deus O que eu capai Eu fiquei perde Meu Deus O negócio falou que era assim Filhose de Memória Que? Filhose de Memória Manual de Habilidades Especializadas as vezes o livro secreta o manual de habilidades vai lá no shopping ou escreve isso não com f ctrl f o manual de habilidades tá bom não é nossa é o preço do mercado esse é o empregado é o manual e aí eu não tenho e escreve lua e o livro da lua minguante escreve lá dentro da lua minguante 15 dias não e nem na loja para vender escreve arm lá de novo no ctrl f e aí Ah e aí e aí o e aí e aí e aí e armou como é que era meu deus mano e vamos ver depois vai lá no padre aqui manual de habilidade Armstrong e a clica o botão direito vai ser todos os personagens da família podem aprender o reiniciar habilidade livremente por um dia aonde quiser a gente vai conversar amanhã acho que não vai dar não e tem só esse aqui ó dá para ficar aqui ó e o ali do lado da não é só deixa só depois pega o bolo no padre vem para cá coisa vez que você não é bom e colocar na igreja E aí E aí e até agora no peito você tá doido e E aí 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 Ah, pode vir. oi e aí e aí e aí e aí e aí e agora será que é os itens mesmo mais o xp não é falar da mulher da unidade e a pode ser e aí e amanhã ontem a gente tava nesse e ontem a gente tá vendo esse aqui eu já vou ficar cheio de novo não deu eu vou lá Não, não. Tenta ruim. Oh. 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 Uh. Nossa, que regaço. Deu ser, mano. Calma, tu viu o negócio aqui. Meu Deus, eles tiram muita vida minha. Ok. 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 E aí 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 tem onde que renasce aonde que esse grandão aqui é onde eu tô E aí E aí E aí E aí o bom é juntar o bolo aí E 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 a atura está tentando fugir e o que esse cara a fora fugiu o cara fugiu acho que é que eu queria ele pensei que dropa item E aí 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 e a leve 60 você pode tirar esses negócio tá ó o dano que eu tomo deixei vida, ó tem skill que enche minha vida quase tudo quando você ganha conhecimento, você me fala eu não sei, como é que mostra a vida mostra a vida dos bichos e parece, você ganha o conhecimento e a letra do conhecimento é desses aqui qual que tá faltando é que esse aqui é o que mais tem, você mata muito e acho que do grandão você não tem, vem cá se você quiser tem, olha pentinela de moroca esse aqui, bate nele não 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 vou matar então é tomar um outro não 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 porque eu não tenho aí ó bate nele nesse grandão você não deve ter não lá tá ponta regação tá aparecendo só uma tela aí ó todo tamanho esse aqui é o conhecimento aí aí você me fala aí 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 e aí o e aí e agora vou usar os bolsos e agora que vai liberar os 40 monstros para o centro tem uma habilidade não, o Voral você já tinha eu apresento aquela que você não conhece mesmo deixa a letra do conhecimento vamos lá, vamos lá, vamos lá vamos lá pezado de novo E aí é pesado deixa eu ver aqui clica aqui nesse fogo e deixa lá por causa que senta ativado meu e peso muito evento caixa de vidro que é isso o cavalo a cabeça que o que é isso a caixa brilhante de sacar com aqui abriu E aí o 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 é só vender tá vendo aqui mais perto o que eu tô pesando tanto em 1700 foi meio de árvore o que é o que é isso? eu sou um cliente, mas eu sou um cliente de ser o que é que eu estou meia eu sou um cliente, mas eu sou um cliente que ele não conseguia mas eu não vou estar aqui nesse dia mas eu sou um cliente, mas eu sou um cliente que ele não ganhou O que é que ele está usando o cabo? Clique à esquerda até. Clique à esquerda. 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 Está com o cristal chevão. Você vai ver como seu mente está aberto. Sempre estrave para manter uma mente aberta. Comprar 400. Não. Comprar não. 200. Olha lá seu peso. Vai ter que guardar as poças. Se ferrou. Está com o trem vermelho. Dourado. Eu sempre comprava 7 mil, 9 mil, 30 mil. Olha o personagem. Não. Não é que guarda não. Sempre você vai no outro primeiro. Não. Não. Eu ia imaginar tudo antes. Apoio. Clicar né. Agora você vai aqui ó. Sempre vai no armazém. Sempre vai no mercado primeiro. Sempre. Aí você clica em inventário. As peças aí de armadura. Você pode pôr. Está com 5 ração de animal só. Não seiぉ. Isso é logo. Não seiarrão, bell andimigoso. Tudo normal. e aí e aí e esse cristal é isso aqui isso aqui isso aqui isso aqui isso aqui isso aqui essa é a sensação de habilidade você consegue carregar mais peso aí por enquanto você que não pode guardar ela Eu já fiz o que eu tinha que fazer aqui Vou reparar depois Como é que é isso? Quanto mais falam, quanto mais erros É desse aqui que você precisa usar para resetar a espia Para alguém entrar Vou entrar no servidor deus Olha, com a deus entra eles ajuda Vamos, vamos Só que eu estou pensando em parar já Vamos Para Vamos lá 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 Eu vou guardar aqui. Espera, né? Uf, o que é que é? Então, parando aqui